Olá, pessoal! Aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de março e a nossa recomendação para abril. No cenário internacional, o Banco Central americano optou por manter a taxa de juros dos Estados Unidos no mesmo patamar, conforme esperado pelo mercado. As revisões positivas nas projeções do PIB e da inflação indicam uma economia ainda aquecida e persistentemente inflacionária. Ou seja, o Banco Central tem postergado aqui o início do corte de juros, mas ainda projeta três cortes de 0,25% ao ano de 2024, com esse ciclo possivelmente iniciando em junho de 2024. Já que no Brasil, o nosso COPOM reduziu a taxa Selic em 0,5% na reunião de março, levando a taxa para 10,75% ao ano dentro do esperado pelo mercado. Além disso, o Banco Central aqui brasileiro sinalizou que os dados de mercado, de trabalho e da inflação serão cruciais para definir o ritmo dos próximos cortes. Sobre a inflação mais especificamente, os valores do IPCA de fevereiro, o IPCA 15 de março, surpreenderam negativamente, apresentando resultados acima das expectativas do mercado. Ou seja, será importante monitorar os próximos dados aqui da inflação, que corroboram ou não com a projeção aqui de queda na taxa Selic. Olhando para frente, nossos economistas estimam cortes de 0,5% ao longo do primeiro semestre, com um corte final de 0,25% em julho, resultando em uma taxa Selic de 9,5% ao ano até o final de 2024. Por fim, falando sobre a atividade econômica, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, impulsionado pela construção civil e pelo setor de serviços no ano passado. Após esse resultado positivo, a projeção para 2024 foi revisada para cima, passando de 1,7% para 2,3% de alta, em virtude de uma projeção aqui de crescimento maior para indústrias de transformação e de comércio. Considerando esses pontos, pessoal, em março, nossa carteira recomendada teve um desempenho positivo, com uma alta de 0,9%, levemente abaixo do IFIX, que registrou aqui uma alta de 1,4% no mesmo período. Esse mês, o índice foi impulsionado pela alta expressiva dos fundos de crédito high yield, que registraram uma alta de dois dígitos em março. Sobre as alterações da carteira, estamos reduzindo em 2,5% nossa exposição aos fundos de papel e 1% dos galpões logísticos, ao passo que estamos inserindo um segmento novo, segmento de varejo, no nosso portfólio com peso de 3,5%. Sobre esses ativos especificamente, estamos reduzindo a nossa posição em KNCR11, KNSC11, BTC11 e HGLG11, e aumentando nossa participação em RBRR11, além da inclusão aqui do TRXF11. Destacamos a inclusão do TRXF11, um fundo com um portfólio diversificado de imóveis de varejo, principalmente está alocado para grandes empresas como o açaí e pão de açúcar, em contratos atípicos de alocação, que elevam a previsibilidade de rendimentos desse fundo. O fundo negocia aqui com 1,04 vezes valor patrimonial, e apresenta um Give the New anualizado de aproximadamente 10%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo aqui da carteira recomendada. Em resumo, estamos confiantes com o nosso portfólio que mantém um equilíbrio entre renda passiva e potencial de valorização no longo prazo. Para mais detalhes aqui da carteira, consulte o nosso relatório no site do BTG Pactual, que inclusive deixamos o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. Um grande abraço e até o mês que vem. Um grande abraço e até o mês que vem.